Olá, hoje vamos mostrar um lugar onde é possível transformar vidas através do calor humano e também através do amor. O Centro Terapêutico e Bases, que funciona nesse local lindo, cercado pela natureza, acolhe pessoas que querem ressignificar suas vidas e também resgatar a dignidade. O programa.org está no ar. O dia começa com um momento de oração. Os acolhidos fazem parte de um coral chamado Filhos de Deus. A minha experiência aqui hoje com o Instituto é positiva, porque aqui dentro, além de ter reencontrado esse caminho, eu acabei tendo acesso ao que eu mais gosto, na verdade, que é tocar o meu violão e ao mesmo tempo poder louvar a Deus com ele. Isso garante que eu consiga me manter aqui dentro focado, dentro do que a comunidade me oferece de melhor. Depois do café, seguem para as atividades no sítio, uma terapia ocupacional que traz benefícios através do trabalho. E a gente faz com que eles não fiquem ociosos dentro da comunidade, né? Porque a ociosidade, ela gera muita ansiedade, ela gera a desistência do tratamento. Então a gente procura fazer com que a laboterapia seja um ambiente em que eles ressignifiquem o que eles viviam lá fora. E eles comecem a ter essa disciplina, essa organização, esse entendimento em termos de hora, cronograma de horário, cronograma para despertar, para dormir. Então eles se envolvem nessa laboterapia até para eles terem uma autonomia no tratamento. Gerson está há três meses no instituto. Chegou a morar na rua por causa do vício em drogas. Antes de chegar aqui, tinha preconceito sobre como era uma internação. Eu achava que era mais rigoroso, que como a gente foi expelido da sociedade, a gente ia parar num lugar onde a gente ia aprender na marra como viver. Só que na verdade, a gente encontrou um lugar onde a gente recebe bastante amor e carinho. A forma espiritual que esse lugar tem, o jeito que a palavra nos é recebida é maravilhoso. Na verdade, eu estou me sentindo muito bem. Eu me sinto até mais forte para estar na rua agora, travar minhas batalhas e conseguir ter sucesso na vida agora com muito mais êxito. O trabalho de Giovanni é garantir lenha para o fogão. Giovanni chegou a ir embora depois de dois meses aqui, mas voltou porque sentiu que precisava mais tempo para se recuperar. Quando chegou em casa, que eu sentei, que eu deitei na cama, eu pensei, será que eu estou fazendo a coisa certa? E me deu vontade de usar novamente. E aí eu pensei, poxa, eu acho que eu vou retornar. Isso aí é a única chance que eu tenho, porque eu botei isso no meu mente, na minha cabeça, no meu coração. A única chance que eu tenho seria essa, eu vou retornar. E aqui estou, já fazem três meses e meio, estou muito feliz. Estou pensando alto em reconstituir uma família, em trabalhar, uma vida normal, né? Dentro da Bíblia carrega uma foto de como estava antes da internação. As fotos dos filhos também estão sempre com ele e ajudam a dar força para seguir em frente. Eu fiquei afastado muito deles, porque a droga afasta a gente das pessoas. A gente não, parece que é um negócio que vem sobre nós, assim, que a gente fica sendo outra pessoa. Eles me motivam muito, porque são a razão do meu existir. Eu estou, primeiro estou fazendo a recuperação para mim e depois por eles. A gente sabe que eles chegam aqui com os vínculos familiares muito rompidos ou bem fragilizados, né? Então a gente tenta fazer essa retomada de vínculo, porque a gente acredita que se a família tiver trabalhada, vai ser muito melhor para que possa receber esse acolhido novamente, né? Então se ele volta para casa, ele tem as mesmas situações dentro de casa, com uso de droga muitas vezes, com muitas brigas, com a família totalmente desestruturada, acaba que muitas vezes ele acaba retornando para o uso. Então a gente trabalha com as famílias para que a gente não tenha esse retorno. Esse fortalecimento de vínculo para ele é tanto familiar, quanto os vínculos empregatícios que a gente faz com ele. Nunca utilizando rótulo, porque a gente não utiliza o rótulo de adicto, de ex-usuário, para encaminhar eles para o mercado de trabalho, mas a gente prepara um currículo como se eles, de fato, estivessem de volta para a sociedade. A comunidade terapêutica funciona no bairro Rio Tavares, região sul de Florianópolis, e atende cerca de 30 homens com idades entre 18 e 60 anos. O nosso instituto é de demanda livre, é espontânea, demanda espontânea, que eles nos procuram através de terceiros, lá na própria comunidade terapêutica, no instituto lá em que a gente tem uma casa de acolhimento, onde a gente passa por uma triagem. Lá ele passa pela doutora Amanda e pela doutora Jaqueline, e eles fazem uma triagem para ver o perfil deles, porque a gente é um perfil voluntário, a família obriga eles a internar, a gente não faz internação compulsória, somente a internação voluntária. Então eles têm que ter o querer deles. Essa vontade própria que você falou, esse querer de eles estarem aqui, de quererem buscar esse tratamento, especialistas mostram que já é meio caminho andado. A gente sempre diz que é 80% do tratamento, eles querem, então eles têm que estar preparados, que querem voltar, não querem mais aquela vida para eles. Então a gente fala sempre para eles, deixe seu passado no passado, a gente quer conhecer vocês daqui para frente. Então a gente, vamos trabalhar o que vocês têm de bom. É comum acontecer de nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, eles já se sentirem bem, já estou bem, estou melhor, já vou sair, acontece? Sim, é bem comum, né, eles, a primeiro momento assim, eles não querem ficar no tratamento, mas quando eles se emponderam lá para o primeiro mês, segundo mês, eles, a gente sempre diz que eles estão murchados e já estou bom, né, então eles acham que já estão preparados para, ah, se eu estou aqui há dois meses, eu consigo voltar e sair da droga por mim mesmo, né, se eu tenho essa vontade aqui dentro, eu vou ter lá fora. Mas eles auto-sabotam, né, porque isso não funciona assim, né, porque aqui dentro a gente sempre fala que eles estão seguros, né, eles têm a psicóloga, eles têm assistente social, tem o monitor, tem os pastores, né, que dão essa segurança para eles aqui dentro. Então essa segurança que eles têm aqui dentro é de uma equipe de suporte que eles têm, né, e lá fora eles não têm essa equipe de suporte. Lá fora tem velhas amizades que a gente sabe que acabam levando para a volta, para o vício, hábitos, essas questões. Sim, né, a gente trabalha com eles que eles têm que mudar hábitos, pessoas e lugares. Então a gente fala que se eles voltarem para o mesmo lugar onde eles saíram, da mesma forma que eles saíram, a tendência de recaída é 90%, né. Pelo que a gente pode perceber, Elisângela, existe um clima muito fraternal aqui, né, é uma família, eles se sentem muito, a palavra acolhidos, é um acolhimento mesmo na prática, fala um pouquinho dessa proposta. Sim, a gente fala assim, né, que a gente acolhe pessoas, né, então a gente trabalha com pessoas, então a gente trata eles, eles têm a gente como uma família mesmo, né, eles têm uma referência de mãe em mim, assim, no presidente eles têm uma referência de pai, assim, então é bem fraternal, assim, a nossa convivência com eles. A gente puxa a orelha quando tem que puxar, a gente fala sempre que a gente faz o trabalho, às vezes, que a família não fez em casa, né. Porque esse vínculo que é criado aqui, acaba permanecendo quando eles saem também, né. Sim, sim, a gente tem muitos acolhidos que têm referência, que estão sempre buscando, a gente sempre fala, antes que aconteça alguma coisa, liguem pra gente, peçam suporte, e a gente tem o nosso atendimento pós-alta também, né, que a gente acompanha eles até um ano pós-alta, assim, um atendimento psicológico, social, né, porque a gente fala, aqui eles estão seguros, né, o tratamento começa aos nove meses, a gente sempre passa pra eles, o tratamento de vocês começa no dia da alta de vocês, né, o que a gente passa pra eles sempre. E a importância, justamente, de manter essa vigilância, esse apoio, depois que eles saem, né. Isso, a gente mantém esse apoio devido a insegurança que eles têm, né, porque depois que eles saem é que começam a vir as inseguranças, pra onde é que eu vou, o que eu vou fazer, eu vou recomeçar de novo. Então, esse atendimento pós-alta que a gente oferece é que eles vêm e nos traz os gatilhos que eles estão passando no momento e a gente dá as orientações pra eles fugirem desses gatilhos, né. Faltam três meses para o Delacir receber a alta. Ele está consciente que boa parte da vida nova ainda está por começar. Na verdade, a recuperação, ela vai começar a partir do momento do que eu terminar esse processo aqui, né. Na verdade, a recuperação, ela vai ser lá fora. E isso está me dando muita força. Eu pretendo, daqui pra frente, retomar as minhas atividades de trabalho, no qual, quando eu estava em uso, me trouxeram muitos danos nos quais eu estou aqui buscando pra recomeçar de novo. Vida nova. Vida nova é o que eu quero. A comunidade terapêutica é administrada pelo Instituto e Bases, que tem seu foco voltado também para outras atividades. O Instituto passou por uma reformulação há três anos e meio. O Sandro vai contar pra gente que reformulação foi essa. Então, Mariana, quando assumimos o Instituto há três anos e meio, a gente se deparou com uma questão que eu acho que é um problema de todas as comunidades terapêuticas, né, a questão financeira. E, diante disso, a gente desenvolveu uma expertise de gestão em saúde, na qual a gente presta alguns serviços na área de atenção básica, na área de UPA e uma gestão geral em saúde, que faz com que a gente possa ter o retorno pra poder manter a comunidade terapêutica com a sua saúde financeira tranquila. E com acesso gratuito, né? Isso é muito importante. Exatamente. O Instituto trabalha totalmente gratuito, né? São pessoas que, realmente, quando eles vêm pra cá, eles não têm essa condição financeira de bancar, de ter a estrutura que hoje o Instituto oferece, né? Com psicólogo, com psiquiatra, com assistente social. Então, acho que isso é muito importante pro tratamento, não só do nosso acolhido, mas também o conforto dos familiares que deixam o seu familiar pra ser tratado. A autossuficiência financeira vai garantir a continuidade e o sucesso do tratamento. É assim, né? Com certeza. Eu acho que isso é... Eu entendo que faz necessário, realmente, ter essa preocupação, não só a nossa comunidade como teve, mas todas as outras comunidades, de ser autossustentável pra poder oferecer um tratamento de qualidade pras pessoas que, porventura, vierem bater na porta das suas comunidades, né? Sandro, o que te motiva continuar seguindo aí que o desafio é grande? A grande motivação é o amor. Eu entendo que se nós não tivermos esse afeto de amor ao próximo, ele dificulta toda e qualquer ação de tentar ajudar. O amor, eu acho que é uma palavra pequena, mas com grande significado. Eu falo sempre pros meninos aqui, muitas das vezes eu chego na comunidade terapêutica e eu venho à busca, realmente, desse abraço, desse carinho que eles também têm pra me oferecer. Então, é uma troca, é recíproca, né? Eles estão num tratamento, mas, do mesmo jeito, eu também estou sendo tratado, que eu acho que isso que é grande importância também do ser humano. É admitir que também precisa do outro. Então, aqui, na realidade, eu encontro esse carinho, eu encontro essa gratidão e esse retorno deles para conosco, né? Daquilo que a gente está fazendo por eles. E aí a transformação acontece. Exatamente. Eu acho que a transformação, e não tem preço, a realidade é essa, de a gente ver quando eles chegam no Instituto, da forma que eles chegam, desacreditado, de uma forma totalmente, com a autoestima realmente baixa, e depois, há uns dois, três meses, a gente começa a ver essa transformação, até mesmo no físico, né? Muitos chegam debilitados, sem comer, sem ter a regra de comida, até mesmo sem se alimentar. Trocam, muitas das vezes, o alimento, o dinheiro que eles conseguem lá fora, por uma bebida ou pela própria droga. Então, isso, realmente, eles chegam desmotivados. Então, quando a gente se depara com isso e vê a transformação dessa pessoa, da forma que ele chegou e da forma que a gente vai entregar ela à sua família, realmente, isso é gratificante e não tem preço. Agora, o local também ajuda, né, Sandro? Essa natureza exuberante aqui, todo o cuidado que a gente vê, isso também ajuda essa energia boa? Exatamente. Eu acho que tudo isso que vocês viram aqui, né, diante da chumagem, todo o carinho que eles, provavelmente, passaram para vocês, essa energia, ela só tem uma explicação, que é o amor, volto novamente a falar, e é recíproca, né? Isso tudo é cuidado por eles, é zelado por eles, né? A grama é cortada, os animais são tratados por eles, e isso não tem preço. E eles conseguem desenvolver esse carinho também e começar a refletir daquilo que eles querem aqui, para o futuro deles, quando saírem daqui. O Ponto.org termina aqui. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.